Mais uma polêmica aí, galera, a respeito do término do casamento do Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães. Ele esteve aí nas suas redes sociais desabafando e falando várias coisas aí, abrindo o coração e surpreendendo muita gente, principalmente os seus seguidores, obviamente. Olha só o que ele acabou falando aí, galera. Ele disse que está se humilhando, cara, atrás do Lucas. E também o que está forte rolando na internet, em alta mesmo, aquela velha questão de sempre, né? Da famosa jogada de marketing. Olha só o que foi que ele acabou relatando aqui para os seus seguidores, desabafando das redes sociais. Olha só. Carlinhos Maia tenta a reconciliação com o Lucas Guimarães e diz que está sendo humilhado. Em seu Instagram, o influencer admitiu que tem medo de o ex-namorado se apaixonar do ex-marido e se apaixonar por outra pessoa. O povo diz, tenha próprio amor. Eu lá sei o que é isso. Ele está dizendo que não sabe o que é isso. Carlinhos Maia, de 31 anos, desabafou no seu Instagram sobre as saudades que tem sentido do seu ex-marido Lucas Guimarães. E admitiu que vem tentando uma reconciliação após aparecer chorando em um vídeo. O influencer postou textos afirmando que tem medo, inclusive, do seu amado se apaixonar por outra pessoa. Esses últimos dias, tenho ficado igual uma cadeirinha cheirando o cu do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque, sim, percebo que ele também me ama pra caramba. Se eu visse que no olhar dele o amor acabou, já teria desistido. Estou com medo da poxa dele pimbar com outra pessoa e se apaixonar. Então, está aí, galera. O Lucas, o Carlinhos Maia, melhor dizendo, desabafou nas redes sociais, abriu o coração e acabou falando a verdade. Pelo menos é o que está dentro do coração dele. Parece, porque o cara chegar nas redes sociais e falar isso, tem que realmente estar sentindo isso mesmo, porque senão é o maior amigo. E muita gente, como eu falei no início do vídeo, está falando que é jogada de marketing, que tudo isso é pra ganhar seguidores. E uma coisa que chamou bastante atenção, não sei se vocês estão sabendo, se vocês acompanham nas redes sociais ou não, mas o Lucas Guimarães, ele está participando de um podcast junto com a tal da Camila Lourdes. Um podcast que faz entrevista com várias pessoas, vários famosos. O Lucas Guimarães está participando, estava na temporada junto com essa menina. E um dia desse ele estava lá de boa e recebeu um pouquinho de flores do Carlinhos Maia. Isso chamou bastante atenção na internet. Então, está aí. O que vocês acham? O dia de bom já pergunto a vocês, vocês acham que isso pode ser uma jogada de marketing? A famosa jogada de marketing? Será que tudo isso é pra poder ganhar seguidores e consequentemente ganhar mais dinheiro? O que vocês acham dessa onda aí? Ou realmente tudo acabou mesmo e já era? Eu não duvido de nada. É como sempre falo aqui no canal, sempre falo nos vídeos. Eu não duvido, mas nesse mundo eu não duvido mais de nada. Agora se liga só, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês também um desabafo, papo reto aí, que a Jojo Todinho acabou mandando aí. Ela perdeu a paciência, mandou um recado quente aí. Que tem muitas pessoas, muitas pessoas se chamando ela, fazendo comparação com ela. Chamando ela da vovozona, que não sei o quê. Inventando um monte de coisa. Os haters aí, provavelmente. Se liga só o vídeo. Passando para desejar um ótimo domingo a todos e lembrar para vocês que ficam Rasputia, vovozona, pepa e os caralho e compara com isso e compara com aquilo amor. Ó, só vai se lambuzar quem roer o osso, tá? Não vem querer achar que vai desfilar, não. E outra coisa, se eu tocar agora, ano que vem eu vou estar pior ainda. Arrasta pra cima, amor. Não vem com pouca bala, não, tá? Ó, eu vou estar com a ponto 30 como? Deus me livre. É isso. Só um recadinho aqui de milhões pra vocês. Meu Deus. Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do teu pai, que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim A culpa é do teu pai, que te fez assim Então vai culpa ele, não vem a culpa de mim Deixa eu te dar um cheiro Deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega eu te dar um cheiro No cangote, no balanço desse shot E você vai se amarrar Deixa nega eu te dar um cheiro Deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega eu te fazer de laranjinha Te jogar na boca e te chupar todinha Deixa nega eu te fazer de laranjinha Te jogar na boca e te chupar todinha Isso é cloro, calma, meu velho, velho Ela disse que ano que vem ela vai estar mais cara ainda Do que esse ano Enfim, essas foram aí as declarações da Jojo Todinho Desabafo Não sei se vocês notaram também Mas a Jojo Todinho ultimamente, cara Depois que ela se separou do Lucas Ela tá botando pra descer Ela tá curtindo bem mais Pelo menos aparentemente ela tá curtindo bem mais Do que quando ela tava com o Lucas, cara Deixa a opinião de vocês aqui abaixo Se inscreve no canal se é novo por aqui Deixa o like pra fortalecer Ativa o sininho das notificações para todas É muito importante Porque toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube via direto pra vocês Até o próximo vídeo